E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá, Motocas! Maxine 400, um dos scooters mais bonitos da atualidade. Que moto é essa, meu amiguinho? Freio a disco duplo em formato de pétala. Uma frente muito bonita, muito atual. Uma enorme bolha aerodinâmica ajustável, sem ferramenta. O desenho do scooter é bem diferente. Linhas muito únicas. Banco muito bem trabalhado. Apoio para lombar. Galera, eu não sou de ficar babando muito não, mas ó. Tá bonita demais o Maxine 400 2021. Moto que ficou 18,5% mais leve do que seu modelo anterior. Iluminação Full LED. Moto teve ainda ajuste também na parte mecânica. Diminuindo a geração de calor. Consumo desnecessário de energia por atrito. E o consumo de combustível também foi reduzido com essa mudança. A moto vem equipada com controle de tração. Questão do visual. Eu vou dar aqui nota 9,5, viu? Nota 9,5 para o visual do Maxine 400 modelo 2021. A moto conta ainda com o Smart Key. Dois porta-trecos aqui na dianteira. Abertura do assento acima de 45 graus. Embaixo do banco são 45 litros. Você consegue colocar ali dois capacetes tranquilamente. O painel da moto também ficou muito bonito. E o escapamento harmônico. Suspensão traseira ajustável. É, galera. O futuro está chegando. Motos mais bonitas. Motos mais modernas. Mais bem desenhadas. Mais econômicas. Mais leves. ABS também de dois canais aí no Maxine 400 para fechar a tampa. Bora dar aquele confere na ficha técnica no oferecimento da Academia do Mecânico. Faça você mesmo. A manutenção da sua moto. Link na descrição. Seja o cara referência entre seus amigos. O cara que saca de moto. Entre eixos de 1.555 milímetros. Suspensão telescópica tradicional na dianteira. Amortecedores e molas na traseira. Mereciam a suspensão dianteira invertida e o monoshoque na traseira, né? Aí ficaria a nota 10. O pneu dianteiro é o 120-70-15. Na traseira, 160-60-14. Discos duplos com 275 milímetros e ABS. Na traseira, disco de 275 milímetros, também com ABS. A capacidade do tanque é de 13 litros e altura do assento de 800 milímetros. São 33,9 cavalos de potência a 6.750 RPM e o torque de 4 kgfm a 5.250 RPM. Velocidade máxima prometida de até 139 quilômetros por hora. Refrigeração líquida e o câmbio CVT. Eu curti muito o novo Maxime 400 modelo 2021. Mais uma recomendação do caçador de motos pra galera. Falou, ó. Manda lá o Maxime 400 que a galera vai gostar. Se é novidade, tá na tela do canal Bill Motoka. Mais uma moto sensacional por aqui no canal pra você dar aquele confere pra você curtir junto com a gente. Curtiu? Mãozinha pra cima. Não se esqueça de fazer a sua inscrição. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã. Ou ainda, durante o dia, quando rola uma moto como essa, por exemplo. Se é novidade, a gente faz um videozinho extra e coloca pra rolar. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau.